Duvida da luz dos astros, de que o sol tenha calor, duvida até da verdade, mas confia em meu amor. Não expressar tudo o que se pensa, ouvir a todos mas falar com poucos, ser amistoso mas nunca ser vulgar, valorizar amigos testados mas não oferecer amizade a cada um que aparecer na sua frente, evitar qualquer briga, mas se for obrigado a entrar numa que seus inimigos o temam, usar roupas de acordo com a sua renda sem nunca ser extravagante, não emprestar dinheiro a amigos para não perder amigos e dinheiro, e por fim ser fiel a ti mesmo e jamais serás falso com ninguém. Droga, pessoa idiota, agora aguenta. Ninguém mandou achar que era dono do mundo e nada podia acontecer. A vilania, mesmo oculta, há de surgir à luz do dia e aos olhos do homem. Seja fiel a ti mesmo e que a minha bênção te amadureça em teu espírito. Hamlet, pode-se pescar com um verme que haja comido de um rei, e comer o peixe que se alimentou desse verme. O rei, que queres dizer com isso? Hamlet, nada, apenas mostrar-vos como um rei pode fazer um passeio pelos intestinos de um mendigo. O hábito, esse demônio que devora todos os sentimentos. Necessito de sangue em vez de lágrimas. Foi curto. Tal como o amor das mulheres. Há mais coisas no céu e terra, Horácio, do que foram sonhadas na sua filosofia. Cara Gertrudes, as tristezas não andam como Esias, mas sempre em batalhões. Acima de tudo, ser fiel a ti mesmo. Disso se segue, como a noite ao dia. Que não pode ser falso com ninguém. Coração, não te esqueço de quem és. Que neste peito firme jamais entre a alma de Nero, ríspido, mas nunca desnaturado, espadas, só na língua, sem que delas me valha, que se irmane na hipocrisia a língua e o coração. Se a palavra sair de mais pesada, minha alma, não lhe deis forma adequada. Laetes para Ofélia em Hamlet. Cuidado, Ofélia amiga. Fica na retaguarda dos anseios, acoberto dos botes dos desejos. Já a prodigalidade é numa virgem revelar a beleza à própria lua. Da calúnia a virtude não se livra. Muitas vezes, o verme estraga as flores primaveris, bem antes de se abrirem. No orvalho e na manhã da mocidade o vento contagioso é mais certo. A mocidade é inimiga de si mesma. O pensamento assim nos acovarda, e assim, é que se cobre a tez normal da decisão. Com o tom pálido e enfermo da melancolia. E desde que nos prendam tais cogitações. Empresas de alto escopo e que bem alto planam. Desviam-se de rumo e cessam até mesmo. De se chamar a ação. Não é um pouco mais que fantasia. Que nos diz, agora? Os sonhos que hão de vir no sono da morte. Me perfilha como primo, pois não primo como filho. O amor é cego, por isso os namorados nunca veem as tolices que praticam. Quando fala o amor, a voz de todos os deuses deixa o céu embriagado de harmonia. Aceita o conselho dos outros, mas nunca desistas da tua própria opinião. Quem cedo e bem aprende, tarde ou nunca esquece. Quem negligencia as manifestações de amizade, acaba por perder esse sentimento. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que a ponta da espada. Tem mais do que mostras, fala menos do que sabes. Eu aprendi. Que quanto menos tempo tenho, mais coisas consigo fazer. É comum falarmos mais e fazermos menos. A intenção é apenas escrava da memória. Violenta ao nascer, mais transitória. Aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Os homens deviam ser o que parecem ou, pelo menos, não parecerem o que não são. O horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado. A mágoa profunda tem menos poder para atingir o homem que dela faz troça e não a carrega como um fardo. Há mais perigo em teus olhos do que em vinte espadas. Nunca houve um filósofo que conseguisse suportar pacientemente uma dor de dentes. A verdade nunca perde em ser confirmada. O curso do amor verdadeiro nunca fluiu suavemente. Que a melhor sala de aula do mundo está aos pés. De uma pessoa mais velha, que quando você está amando dá na vista, que ter uma criança adormecida em seus braços é. Um dos momentos mais pacíficos do mundo. A suspeita sempre persegue a consciência culpada. O ladrão vê em cada sombra um policial. O passado e o futuro parecem-nos sempre melhores. O presente, sempre pior. O mal que os homens praticam sobrevive a eles. O bem quase sempre é sepultado com eles. Pois a calúnia vive por transmissão. Alojada para sempre onde encontra terreno. Nunca reveles com facilidade o teu pensamento. Nem executes nunca o que bem não tenhas ponderado. As palavras sem afeto nunca chegarão aos ouvidos de Deus. Nunca salte de um trampolim quebrado. O diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém. Em tempo de paz convém ao homem serenidade e humildade. Mas quando estoura a guerra deve agir como um tigre. Todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. O mal da grandeza é quando ela separa a consciência do poder. Perdice a vida quando a pretendemos resgatar à custa de demasiadas preocupações. O demônio não soube o que fez quando criou o homem político. Enganou-se, por isso, a si próprio. Eu sei de que maneira a pródiga alma empresta juramentos à língua quando sangueade. Chorar sobre as desgraças passadas é a maneira mais segura de atrair outras. Não há arauto mais perfeito da alegria do que o silêncio. Eu sentir-me ia muito pouco feliz se me fosse possível dizer a que ponto sou. Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. As juras mais fortes consomem-se no fogo da paixão como a mais simples parha. Ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. A beleza provoca o ladrão mais do que o ouro. Se todo o ano fosse de férias alegres, divertirmo-nos tornar-se-ia mais aborrecido do que trabalhar. De todas as paixões baixas, o medo é a mais amaldiçoada. As coisas mais mesquinhas enchem de orgulho os indivíduos baixos. Às vezes a simplicidade e o silêncio dizem mais que a eloquência planejada. Quando a boca não consegue dizer o que o coração sente, o melhor é deixar a boca sentir o que o coração diz. Quando o amor é sincero ele vem com um grande amigo, e quando a amizade é concreta ela é cheia de amor e carinho. Quando o dinheiro vai na frente, todos os caminhos se abrem. Um homem inteligente pode transformar-se num João Bobo, quando não sabe valer-se de seus recursos naturais. Quando o filho aprende com o pai, ambos dão risada. Quando o pai aprende com o filho, ambos choram. Algumas quedas servem para que levantemos mais felizes. Devagar Quem mais corre, mais tropeça. O silêncio é o mais perfeito arauto da felicidade. Eu estaria pouco feliz se pudesse dizer o quanto. No mesmo instante em que recebemos pedras em nosso caminho, flores estão sendo plantadas mais longe. Quem desiste não as vê. Maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve na vida, do que com quantas velas você apagou. Nos teus mais doces lábios ficam os meus livres do pecado. E um amor arruinado, ao ser reconstruído, cresce muito mais belo, sólido e maior. Quase sempre as mulheres fingem desprezar o que mais vivamente desejam. Uma mulher de juízo leve torna o marido pesado. Enquanto você olha para outra mulher, seu amigo admira a sua. Um rosto de mulher pintado pelas cores da natureza. Tens tu senhora da minha paixão.